A entrega das doações foi realizada na sede do Motoclube Os Dragões ao coordenador do Céu das Artes, Natan Bertol. Os alimentos foram resultado da coleta durante o evento realizado no Parque de Exposições para celebrar o aniversário de fundação do Grupo Empato Branco. O delegado do Motogrupo, Rodrigo Gorti, agradeceu a todos que estiveram no evento de comemoração dos 10 anos de fundação dos dragões, que resultou na arrecadação de 1.300 quilos de alimentos não perecíveis que foram entregues ao Céu das Artes, que convertidos em valor financeiro, representariam mais de R$ 8 mil. Isso foi todo doado por quem foi no evento. Muita gente também esqueceu de levar e entrou de boa. A gente estima que em torno de 2 mil pessoas passaram pela portaria. Teve algumas pessoas que também foram, mas esqueceram e quiseram fazer uma colaboração espontânea também, que resultou num valor de R$ 800,00, que a gente usará para a campanha de Páscoa, já tradicional, que o Dragões faz aqui no bairro Santa Fé. Então hoje a gente está passando aqui para o Céu das Artes, em nome do Natan, esses 1.265 quilos. O coordenador do Céu das Artes, Natan Bertol, agradeceu a iniciativa, afirmando que a solidariedade da comunidade é que mantém a atividade viva no Céu das Artes. É uma doação significativa, que vai nos ajudar muito no trabalho social e educativo que o Céu vem desenvolvendo há vários e vários anos. Claro, temos trabalho com pessoas que vêm fazer as atividades com nós, as famílias próximas ao Céu das Artes. Claro, então, temos ação social, mas o Céu das Artes vem por trás para trabalhar em cima de idosos, pessoas que não têm um cadastro único, para nós atender toda a nossa população. Você atende um outro nicho também de pessoas vulneráveis. Sim, eu acredito que a gente consegue atender quase todo mundo que precisa, e essa parceria é importantíssima que o Dragões fez, e não é de agora também, né, Beto? O Dragões sempre está participando nesse trabalho social, e o Céu das Artes fica muito feliz. feliz, se Deus quiser, poder atender todo mundo.